TEM VOZ, SUA TV ONLINE Tragédia! Carro pega fogo e termina destruído em São Joaquim da Barra. O incêndio foi registrado na avenida Miguel Mauade, no bairro João Paulo II. Segundo informações de populares, que inclusive filmaram as chamas, o carro começou a pegar fogo. Nas imagens, você vê o momento em que o carro está em chamas. O caminhão-pipa foi chamado para apagar o fogo. Felizmente, não houve vítimas, mas o carro ficou totalmente destruído. Não informaram os motivos que levaram ao incêndio.